Voltamos ao nosso terceiro bloco, infelizmente, porque esse bate-papo aqui, essa troca de experiência, essa conversa com a empresária Roberta Cabral, dá um gostinho de quero mais, mas vamos aproveitar, focar, que aqui vamos continuar falando sobre foco, e tirar mais dela, mais experiência, essa troca, mais ensinamento, e Roberta, justamente, no bloco anterior, eu conversava sobre foco, você num bastidor aqui, antes de iniciar o programa, você estava falando justamente isso, que é uma chave de sucesso, de conquista, é a gente focar no que está fazendo, mas como, Roberta? Eu estava conversando, eu passo por isso, e como muita gente, passa, você tem que fazer três, quatro coisas, às vezes, ao mesmo tempo, esse tempo corrido, esse aumento de informação, de rapidez, de tecnologia, que às vezes nos obriga a estar desse jeito, e aí você termina que às vezes não faz nada, não é verdade? Mas é simples. Como é simples, Roberta? É muito simples. Todo mundo do Elas quer saber, gente, vocês acham simples? Tá certo, é muito, é muito simples, é simples. Fazer uma coisa de cada vez. Ponto final. Por quê? Isso é tipo crença também. A gente cresceu com essa história de que a mulher tem que fazer tudo, a mulher sabe tudo, a mulher faz não sei quantas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente criou essa neurose dentro da gente, de que a gente realmente, eu sou mulher, eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Não. E não tem que fazer, não? Não. Por que tem que fazer? Faça uma coisa de cada vez. É só isso, a resposta para a sua pergunta é só essa. Faça uma coisa de cada vez. Não é melhor você pegar uma lista de um dia, colocar cinco coisas que realmente são e executar e que você não vai se matar por isso e realmente fazer uma de cada vez. No final, você vai ticar ali, ok, 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 às cinco. É uma delícia. Gente, é, porque... Muito bom. Olha, eu não digo uma pessoa, eu mesma também passo. Termino o dia, você é aquela velha história. Ai, se o dia tivesse mais do que 24 horas. Meu Deus, eu pensava que tinha feito muita coisa, mas olha quanta coisa faltou para fazer. Mas por quê? Gente, que sentimento. Os sabotadores, nós temos aqui na nossa mão. Isso aqui é o maior sabotador da humanidade hoje em dia. Não, vou dar só uma olhadinha. WhatsApp responde todo mundo. Instagram responde. Facebook eu nem falo mais, mas assim, isso aqui... Isso aqui é um sabotador imenso, minha gente. Saber dizer não a isso, ter uma hora certa para isso, um tempo certo para isso. As pessoas se destroem, perdem o emprego hoje em dia por conta disso. Não, eu ia dizer até agora uma sessão de coach, porque eu mesma sou, o meu trabalho depende muito disso. Sim, o meu também, eu uso demais. De um feedback assim, bem... Uso muito. De colocar e dizer, às vezes eu resolvo tudo até mais do que pessoalmente. Sim, eu também. E aí? E aí, um de cada vez. Não se sentir culpada. Não. E as pessoas também, você se permite que as pessoas lhe, como eu posso dizer... Elas querem lhe poudar, exigem que você responda na mesma hora. Na mesma hora e tudo mais. Não, se você entrar no meu aqui e não tem aquela opção de você colocar uma frasezinha... E você ainda diz, desculpa. Não, eu não peço desculpa não, eu escrevo assim, respondo assim que puder. Pronto. Por quê? Porque eu estou fazendo uma coisa de cada vez. É a atenção plena. É aquilo que a gente conversou sobre a meditação, que é o Mindfulness, que é uma meditação que traz você para o seu estado imediato. Se você vai comer, você prestar atenção no que você está comendo. Se você vai tomar um banho, curta aquele banho. Tem coisa melhor do que você tomar um banho, agora sem estar pensando em mil coisas. É difícil. É difícil não. Desafio, né? Como a gente até foi corrigida recentemente. Mas é fácil se você treinar. Porque quando você treina e você repete, 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 se torna o quê? Um hábito. Eu recebi até essa semana, você falando sobre isso, um vídeo de Augusto Cury. Eu gosto muito das obras dele. Eu leio falando sobre ele que descobriu, inclusive, a síndrome do pensamento acelerado. SPA. E disse que o mal da humanidade... É o mal da humanidade. A palavrinha é a tal da... Não é a tecnologia, não é o telefone. É ansiedade. Ansiedade. Isso causando ansiedade. Porque a SPA é a síndrome do pensamento acelerado. E é uma forma de você estar pensando o tempo todo, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo inteiro, e você acaba sem fazer o quê? Nada. E o pensamento acelerado, ele tem uma listinha no livro dele, ansiedade. Que ele tem uma ansiedade, ansiedade 2, mas é uma ansiedade. Se você buscar no Google, você vê sintomas da SPA. Ele diz assim, é crítico, mas a maioria das pessoas vai se encontrar ali. E é verdade. Que bom escutar isso. Então, tem jeito, né? Tem jeito. O jeito é o quê? É o que a gente vem falando, é o autoconhecimento. A partir do momento que você conhece aquilo que está ali boicotando, a gente não pode continuar mantendo aquele mal na vida da gente. A gente tem que se policiar para aquilo ali ficar cada dia mais distante. E valorizar o quê? O que a gente tem de bom. Pegar o que a gente tem de bom, tornar aquilo ali um hábito, cada dia mais frequente, para que aquilo se tornar um propósito de vida, uma forma de vida. E não só uma coisa que você tem que fazer, mas uma forma de viver. Então, é essa paz, é essa junção de você estar sempre praticando aquilo que lhe faz bem e deixando de lado o que lhe faz mal, que vai lhe trazer a sua melhor versão. Ai, que lindo. Gente, mais uma dica importante. E divida a que não elas, viu? Foco. Foco. Faça uma atividade de cada vez para fazer. E aí volta aquele velho dado. Faça bem feito para não estar repetindo. Exato. Porque isso... O retrabalho é horrível. Não, isso eu digo também. Quando eu estou fazendo... Quantas revisões eu faço? Porque eu tive que atender o telefone? Porque eu tive que fazer isso. Não atenda. E aí você pensa que aquilo lhe mostra uma pessoa competitiva, um profissional dinâmico. Porque eu também estava lendo, até escrevi um dos artigos que o profissional de hoje que o mercado exige, é justamente aquele profissional multi. Aquele que sempre procura conhecimento, sempre procura aprender, não fica só bitolado, não fica só engessado em uma só atividade. Ele sempre está procurando produzir mais. Mas aí as pessoas... E aí, escutando isso, as pessoas confundem que a produtividade, o profissional multi não é aquele que vai fazer dez, quatro coisas assim, às vezes, ao mesmo tempo. Porque com certeza vai ter que refazer uma ou duas, entendeu? O bom é o que faz uma de cada vez. E faz bem feito. E faz. Porque é o que eu digo. Tem gente que passa dez horas na rua. Ah, eu saí para trabalhar. Passei dez horas trabalhando. Analisa direitinho. Quantas horas aquela criatura rendeu no dia? Uma a duas horas. Isso aí pode buscar e pode analisar. Tem um tempinho de uso que no final do dia aparece no celular. Quantas horas a gente utilizou? É grotesco. Muitas desculpas a gente coloca, não é? Demais. Não porque eu trabalho, como eu estava dizendo agora, eu trabalho com o celular. Sim. Mas eu estou vendo, eu estou vendo. Eu fico impressionada. Tem pessoas que eu conheço que às vezes eu digo, ah, estou sem um momento, eu vou dar aquela voltinha, né? Ou no Instagram, ou no Twitter, até para ver frases e saio passando. Gente, quando eu vejo, aí tem a... Quando a pessoa que nos segue curte, aí passa o nome, né? Aí eu vou, curtiu. Eu vou, curtiu. Meu Deus, será que eu não estou alinhando em nada? Porque essa pessoa não deu tempo para fazer tudo isso, entendeu? E ainda está curtindo, curtindo. Mas perde-se muito tempo com isso, né? Muito, muito tempo. E outra coisa que a gente tem que saber é saber dizer não ao prazer imediato. Porque muita gente hoje não faz nada na vida porque eu programei para ler um livro hoje à noite. Aí ligo alguém, Roberta, vamos tomar um vinho em algum lugar e tal. Não. É um prazer imediato maravilhoso? É. Mas eu não já tive uma programação que também é tão maravilhosa quanto? Então, saber dizer não ao prazer imediato é uma coisa muito importante. porque quem não sabe dizer não ao prazer imediato vai viver aí na vida vagando e não vai construir a visão da... Isso em si tudo, né? Na parte pessoal, na sua parte profissional, né? Em tudo. É incrível. Como tem muita gente que não sabe dizer não ao prazer imediato. Aceita tudo, está em todas e no final não está em canto nenhum. Ai, meu Deus. Então, você dizer não ao prazer imediato, mas eu quero dizer sim à sua parte de harmonização, dos seus serviços também. Isso. E toda essa construção que você está passando pra gente é que lhe auxilia, é que lhe inspira todos os dias estar desafiando esse mercado de trabalho, né, Roberta? Isso, exatamente. Então, quando chega um cliente pra mim que quer montar um ambiente, um quartinho de bebê... Ah, é, mas conta pra gente agora. Qual é o diferencial de Roberta Cabral? Qual é o diferencial da Amor Apetit aqui? Qualquer cliente, as pessoas que estão acompanhando aqui, nos acompanhando no Elas e queira provar um pouquinho desse profissional. Quem me conhece sabe qual é esse diferencial. O diferencial é a atenção. Eu escuto o que você está me dizendo e enquanto eu estou lhe atendendo, inclusive, eu oriento toda a minha equipe. Não fale comigo. Me ache chata se quiser. Eu escuto o que o cliente quer. Então, tá aí o detalhe. Você respeita aquele momento, né? É atenção plena. Eu estou ali. Eu não estou ali com o Dani, com o A, com o B e com o C. Eu estou ali com o Dani. Então, pouco importa se tem A, B, C, D no mesmo local. O que importa pra mim é com quem eu estou naquele momento. Então, meu atendimento é baseado nisso. É na atenção no que o cliente quer. Eu presto atenção nos detalhes do que ele quer. E aí eu consigo montar aquele ambiente que, com os detalhes que ele me traz, eu sei que ele vai atingir a paz. que é o que ele tanto procura. Então, o meu diferencial de atendimento é esse. É descobrir como é que ele quer. Quais são as cores que ele gosta. Se tem algum motivo. Hoje em dia, muita gente diz, ah, Roberto, eu amo cachorro, eu amo gato. Então, a gente coloca, integra isso no ambiente. Porque sabe que aquilo ali vai trazer paz e amor pra aquela família. Então, a gente define quais são os itens que vão caber dentro daquele quarto. Que isso é super importante. Não adianta você querer ter berço, cama, cômodo, guarda-roupa, poltrona, se não cabe naquele local. Então, o primeiro ponto é saber o que a gente vai ter dentro daquele ambiente. Quais são os móveis. Segundo ponto, vai colocar papel de parede? Vou colocar papel de parede. Qual que você quer colocar? Se ele já me trouxer o papel, maravilhoso. Eu também tenho papel. Mas se ele me trouxer, eu vou partir daquela paleta de cores. Se for um papel temático. Então, ali a gente sai fazendo o jogo. Entre todos os componentes daquele quarto. Partindo daquela ideia inicial. Porque se ele escolheu o papel de parede, é porque ele gostou. Então, ali já é um gancho maravilhoso pra mim. Então, eu faço o desenho esquemático de todas as peças. A gente escolhe os tecidos. Você desenha? Desenho cada peça. Um protetor de cabeça. Um rolinho lateral. Um trocador. Uma almofada de amamentar. E a gente vai colando. É muito artesanal. Muita gente já chegou pra mim e disse. Roberta, você tem que começar a trabalhar com aqueles programas de computador. Que joga o desenho. A estampa aqui, a estampa ali e tal. Eu não quero. Eu não quero. O meu jeito de trabalhar é esse. Não adianta. Eu amo fazer assim. Então, tá dando certo assim. E eu vou continuar fazendo assim. Uma atenção mais personalizada. Mais intimista. Exato. Então, de computador desse que eu venha a fazer, eu vou copiar pra não sei quantas pessoas. E as pessoas me procuram pra fazer aquilo ali para ele. É verdade. Entendeu? Então, esse é o diferencial. É buscar, entender qual é o detalhe. O que é que o cliente quer. Colocar aquilo no papel e executar. E no final, a gente monta no ambiente. Eu sempre peço. Mande um vídeo pra mim. Pra eu dar uma olhada. Pra ver se realmente aquilo que a gente almejou foi atingido. Se falta algum detalhe. Se algum item não ficou legal. Eu refaço. Não tenho nenhuma oposição a isso. E no final, a gente tem o resultado esperado. Que é aquele quartinho que você olha assim e faz. Meu Deus. É aqui que eu quero ficar. Então, cada venda seria uma história. Sim. Porque eu estava vendo assim de harmonização. E aí, tem tantos itens assim que você trabalha assim. Mas, meu Deus. Isso é uma construção de uma história. Uma construção. Total. E um relacionamento. Total. Até porque eu tenho que entender o que é que você precisa realmente. Eu não vou vender pra você um item que você vai colocar dentro do armário e não vai usar. Eu só vendo aquilo que realmente você precisa. Por quê? Porque você vai entender que eu vendi a verdade pra você. Coisa boa. E a gravidez. Eu não sei se acontece. Mas na gravidez. Olha. Aconteceu comigo. Esquece o nome. Você tem uma insegurança, às vezes. Fica desesperada. Ansiedade, né? Porque mexe também em muitos hormônios. Muito. E aí, você fica. Então, como a mãe deve ser atender. Eu acho que você recebe aquela mãe também mais calma, determinada. Aquela mãe mais nervosa. Aquela quando você pergunta. Como é que vai ser o quarto? Ela começa a chorar e diz. Eu não sei. Isso. Todo tipo. Tem todo tipo de cliente. Eu já aprendi. Já estou nessa pisadinha há 25 anos. Então, eu já aprendi a reconhecer o perfil do cliente. E saber como é que posso conduzi-lo da melhor maneira. Pra gente chegar a um objetivo. Porque hoje em dia, ninguém tem tempo de estar o tempo inteiro. Não sei quantas horas. Negociando sobre isso. Pensando sobre isso. Então, quando eu consigo captar. Ter esse feeling de saber o que é que você quer. É muito rápido. Tem alguma história assim que você pode compartilhar com a gente. Sem dizer o nome lógico. Mas engraçada assim que marcou. Pode ser engraçada. E pode ser uma também. Eu queria uma engraçada. E outra assim que lhe marcou. Que assim. Que de realização, sabe? De emoção. Deixa eu contar. Primeiro a engraçada. A engraçada foi uma cliente assim. Que a gente sempre faz o que o cliente quer também. Eu resto, como eu disse. Eu dou a minha dica. Mas se ele bater o pé e disser. Eu quero, eu faço. Então, a cliente chegou lá. O sonho dela era a filha dela ser uma princesa. Então, Dani. Você não tem noção. Eu costumo dizer. Jamais eu diria o nome dessa cliente. Mas foi o kit mais feio que eu já fiz na minha vida. Horrível. Ele era feio em todos os detalhes. Todos os detalhes. Eu não consigo. É um kit que se você procurar no meu Instagram, não tem. Não dá para postar. É aquele problema. Às vezes a pessoa quer querer se realizar. Isso. Em cima de uma coisa que ela não foi. Mas quer colocar aquilo para o filho. Então, no dia que ela foi buscar o kit. Eu estava tão aflita. Tão aflita. Eu disse. Meu Deus. Se essa mulher vai odiar esse kit. Porque está horrível. A coisa mais feia do mundo. Dani. Mas por quê? Era uma mistura. Era o que foi. Era brega. Era um excesso de tudo. Porque hoje eu sempre digo. O menos é mais. E esse era mais de tudo. Mais de brilho. Mais de bordado. Mais de babado. Mais de tudo que você puder imaginar. Então, eu estava aflita. Caldeirão. Horrível. De coisa. Então, para mim, eu estava. Meu Deus do céu. O que é que vai ser quando essa mulher chegar aqui? Ela vai a escândalo. Quando ela chegou. Que ela viu. Amor. O que é isso? É a realização do meu sonho. Está lindo. Começou a chorar. E eu fiquei. Eu não sei se eu chorava também. Eu fiquei tão feliz quanto ela. Porque o kit realmente era do jeito que ela queria. Para mim. Para você ver. É uma questão de gosto. Eu realizei o sonho dela sem saber. Então, para mim, foi uma situação totalmente engraçada. Porque eu fiquei extremamente nervosa. Que coisa. E a outra? E uma marcante? Ah, marcantes são tantas. Meu Deus. Chega difícil você escolher uma. Mas, para mim, o mais marcante é quando uma cliente manda para mim um vídeo dela dizendo. Como uma que eu recebi recentemente. Uma cliente, a Alessandra. E ela falava assim. Roberto, eu vou fazer um vídeo. Porque eu não tenho como fotografar. E escrever o que eu estou sentindo. Montando esse kit. Então, isso para mim não tem preço. Isso marca muito. Então, o vídeo dela eu reposto. Não sei quantas vezes. Eu pedi autorização a ela. Lógico. E eu vivo repostando. Porque o vídeo dela, para mim, ele tem um valor imensurável. Porque ela diz. Ela conta como aquilo ali realizou na vida dela. Então, isso é o que realmente marca para mim no dia a dia. Trabalhar com esse momento tão especial. Demais. É um aprendizado. Não é fácil. Não é fácil. Mas é maravilhoso. Amo, amo muito tudo isso. Então, o desafio lhe instiga também, né? Muito. Lhe alimenta. Demais. 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 Que bom, Roberta. E para as pessoas chegarem, se quiserem conhecer mais a loja. Conhecer seus produtos. Diz aí o contato, o Instagram. Pronto. É só seguir o Amor Apetit. Que é bem fácil. O Amor Apetit no Instagram. A maioria das vezes, quem responde o direct sou eu. Porque eu sempre tenho já esse modo de lidar com as clientes. Eu tenho propriedade sobre o que elas me perguntam. Porque elas falam um nome que não tem nada a ver com o que elas querem. E eu tenho que entender e processar. Então, eu procuro fazer o máximo possível. Sempre que eu posso, eu mesma respondo o direct. Respondo o WhatsApp. Que lá tem um link direto para falar comigo. Então, quem quiser tirar qualquer dúvida, fique à vontade. É só entrar lá no Amor Apetit. Ai, infelizmente chegamos ao fim. Mas foi linda a nossa conversa. Que bom, que bom. Realmente, troca de experiência. Mais uma vez, eu digo. E falamos sobre tudo, né? É, de aprendizado. Isso. Eu já quero sair daqui focada, gente. Focadíssima. Foquem. Vai fazer o resto do dia. Exatamente. Então, muito obrigada. Gratidão por essa partilha. Imensa. E o Elas vai estar sempre de portas abertas. Com certeza. Também estou aqui. Com mais novidades, entendeu? Com mais assunto, com mais conversa e com mais bate-papo. Obrigada. Muito obrigada, Roberta. Agradeço também. E a você, continue nos acompanhando, viu? E até mais um Elas. E até mais um Elas. E até mais um Elas. Obrigado.